Qual o caminho que o senhor levou para conseguir conciliar tanta coisa ao mesmo tempo? Eu estava em Manaus, aí era provincial, né, inspetor, daqui do Nordeste, mas fui lá porque o Superior-Geral ia fazer uma visita em Manaus e eu fui com o meu vice-inspetor, fui para recebê-lo, para fazer aquela, não é? Aí ele desceu do aeroporto com uma revista na mão, e era o padre Chaves. Aí ele disse, João, gostei dessa entrevista, era uma entrevista que tinha minha cara lá, porque você disse aqui uma coisa importante, você canta, você faz muitas coisas, muitas atividades, você dirige, mas você tem uma coisa que unifica, você realiza tudo isso para uma única missão, para um único senhor, e como salesiano, isso é maravilhoso, eu fiquei encantado com isso, que eu elogio, porque ele podia, né, porque uma vez, quando ele me nomeou o Superior, ele disse, Padre João, você aceita? Eu não posso dizer que eu não aceito, porque eu devolto a obediência, né, mas esse negócio é muito complicado, porque eu canto, olha, eu vou lhe pedir para você cantar menos, cante menos, então eu aceito, né? Ah, não pediu para parar de cantar. Não para, mas se pedir isso eu tinha que parar, né? Tinha que parar. Cante menos, eu cantei menos durante o período que fui provincial, tinha um programa na Rede Vida há 10 anos, eu tive que parar esse programa, e depois não volta mais, porque é difícil, né? Tive que parar para poder me dedicar às tarefas de gestão, da congregação, mas fiquei cantando, continuei cantando, menos, né, e me conciliando. Mas o que você perguntou era isso, né, eu sou salesiano padre, eu me formei, rezo e vivo para isso, e faço isso cantando hoje, ou escrevendo amanhã, ou dirigindo uma obra, mas faço para isso, né? Não quero e não sou um cantor, assim, para fazer, para brilhar, né? Para realizar essa missão. Muitos que cantam de congregação, chega uma hora que a música, ela puxa tanto que não consegue mais ficar na congregação, né? e aí e aí e aí e aí e aí